Olá pessoal do canal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês como vender mais expondo o seu produto. Isso mesmo, gente, muitas pessoas não expõem o seu produto. Como que o cliente vai saber o que você tem lá? Outro dia mesmo eu tava no salão, tava fazendo as unhas e vi o Denis que trabalha lá no salão fazendo uma escova na cliente. Gente, ele tava tão dedicado àquela escova e puxava e ia e tal. E um menino super, super cauteloso, super dedicado naquilo ali. Eu tava de longe fazendo a unha e tava observando ele. Gente, mas ficou linda a escova. Lindo, lindo, cabelinho curtinho e tal, lourinho, bem curtinho mesmo. E logo que ele terminou aquela escova, ele tirou o celular e foi fazer uma foto daquele cabelo. E por quê? Pra mostrar, gente, pra outras pessoas que sim dá pra fazer uma bela escova num cabelo curtinho, num cabelo louro. Logo em seguida que ele tirou aquela foto, ela já estava nos stories daquele salão, tava até no feed daquele salão. E por quê? Porque, gente, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas meu cabelo é tão curtinho, não dá pra fazer uma escova tão bonita. Às vezes você mesmo já pensou nisso e a pessoa era uma pessoa mais velha. Ah, mas eu sou mais velha e tal, será que meu cabelo assim ficaria bom? Ah, mas meu cabelo tá tão loura, às vezes a ponta desgasta e tal, será que uma escova assim ficaria boa? Então ele tirou aquela foto, jogou lá, por quê? Várias pessoas vão se identificar com aquele cabelo e vai falar, opa, se ficou bom pra ela também, fica bom pra mim. Então olha a importância de você expor também o seu produto em diversas formas. E como, Auric, eu poderia agir assim dentro da minha loja. Ele não tirou, mostrou aquele cabelo? A pessoa, se for mais gordinha, se for mais velha, se tiver o cabelo curto, se tiver o cabelo bem louro, vai se identificar. Então ele vai conseguir atender e ir até várias pessoas pra mostrar, opa, eu também quero. Ai, meu cabelo é estilo esse, então dá certo pra mim. E como que você vai aplicar isso dentro do seu negócio? O cliente foi lá, experimentou uma roupa e tal, ai, gostei e tal, ai, você pode falar com o seu cliente. Ai, deixa eu fazer uma fotinha, ai, faz uma fotinha no espelho e me manda. Por quê? Você vai, ai, ela colocou a blusinha com o shortinho. E vamos colocar que é uma cliente toda magrinha e tal. Ai depois vem uma cliente, às vezes, um pouco mais fortinha. Colocou a mesma blusinha. Ai você, ai, vamos fazer uma fotinha, posso tirar uma foto e tal. E você vai divulgando essas fotos. Ai a cliente que é mais magrinha, opa, eu tô magrinha assim e tal, e deu certo pra ela, vai dar certo pra mim. Ai a outra que é mais fortinha, está com a mesma blusa. Aí também vai tocar em uma cliente que é mais fortinha. Ai, se ficou bom, né, ela também vai ficar bom em mim. Ai você pega uma pessoa mais velha, uma pessoa alta, uma pessoa baixa, sempre com o mesmo produto. Porque eu vejo que as pessoas falam assim, ai, mas eu não consigo ter tantas fotos pra postar. Então posta, gente, a mesma peça em diversos clientes, clientes diferentes. Uma alta, uma baixa, uma mais fortinha, uma mais magrinha, uma mais velha, uma mais nova. Por quê? Assim você atinge todos os públicos. Aí a pessoa vai ver, vai pensar, nossa, mas eu sou magrinha, se ficou bom pra ela, ficou bom pra mim. Ai, mas eu sou gordinha, eu sou mais fortinha, se deu pra ela, vai dar certo pra mim. Eu sou mais velha, eu sou mais nova, eu sou alta, eu sou baixa. Com a mesma peça, olha a quantidade de clientes que você consegue atingir. Então sempre o cliente for, você tá ali na sua loja, sempre busca fazer essas fotos. Por quê? E gente, as pessoas vendo no corpo é outra coisa. Você pode fazer também no manequim, na arara, várias outras formas de fazer as fotos. Mas no corpo da pessoa, você vai mostrar pro cliente que dá certo pra ele. Você vai mostrar, ele vai identificar com aquele produto. E além de tudo, vamos colocar que essa cliente que chegou, colocou essa blusinha com um short. Aí você pôs a fotinha. Depois você colocou a blusinha com a calça. Aí a pessoa vai pensar assim, ai, eu já tenho aquela blusinha, mas aquela calça eu não tenho. Olha como que o conjunto ficou lindo. Vai despertar no cliente também o desejo daquela calça. Aí uma outra pessoa vai e coloca um vestido. Depois coloca o vestido com cinto. Ai, coloca o vestido com isso. Aí a pessoa, não, eu tenho aquele vestido, mas eu não tenho aquele cinto. Então a importância de sempre você estar fazendo fotos dos seus clientes ali dentro da sua loja mesmo. Não precisa, gente, ser nada muito arrumadinho, muito elaborado, não. O que você precisa é mostrar que aquela peça dá em diversos corpos. Dá pra vários clientes, dá pra cliente alto, cliente baixa. Ou essa blusa combina com esse short ou combina com essa calça. Porque a pessoa vai falar assim, ai, eu tenho essa blusinha, mas eu não sei com o que jogar. Aí ela vai ver que uma hora jogou com short, uma hora jogou com calça, uma hora jogou com saia. Assim, você vai mostrar pra ela que você tem outros produtos que dá pra ela jogar com aquela blusinha que ela já comprou de você. Aí ela quer sair hoje, ela viu que jogou a blusinha com a saia. Aí ela falou assim, ai, eu já tenho essa blusinha, eu vou ir lá comprar aquela saia. Assim, você consegue ter fotos todos os dias pra você expor. E você consegue aumentar as suas vendas, gente. É uma porcentagem muito, muito alta. Por quê? Porque você não está atingindo só um público. Você não está atingindo só aquele público que veste P, só aquele público que veste G. Não. Ai, olha, mas essa blusa só vem mais larguinha e tal. Joga, coloca um cinto e tal. Também precisa usar a criatividade. Ai, só tem G, então não veste quem é magrinha. A hora que uma cliente magrinha chegar a gostar, você pede pra ela experimentar. E coloca o cinto, marca com o cinto e tal. Monta um look bem lindo, fotografa ali na hora e já posta nas suas redes sociais, nos seus stories. E já manda pros seus clientes. Ai, a cliente sua que é magrinha, que viu aquele vestido que só tinha no G, vai falar assim, opa, então dá pra colocar ele com o cinto. Dá pra ajustar ele aqui com o cinto e ele também vai servir pra mim. Que foi o que o Denis fez lá no salão. Ele tirou a foto da senhora, uma senhora mais velha, mais fortinha, com cabelo curtinho, todo louro. Então ele vai atender pessoas mais velha, mais fortinha, pessoas que tem cabelo curtinho, pessoas que tem cabelo louro. Ele vai atingir vários públicos. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas será que essa escova iria ficar bom pra mim? Meu cabelo é tão curto. Ele foi lá e mostrou que fica. Ai, mas meu cabelo é lourinho, ele tá tão espigadinho, as pontas não estão boas. Será que eu faço pra ficar bom? Será que uma escova ficaria bom? Ele foi lá e mostrou, pode vir aqui que o seu cabelo é curto, é longo, que eu vou fazer e vai ficar curtinho, vai ficar lindo assim. Ai, mas eu sou mais velha, será que vai ficar legal? A senhora é mais velha. Então ele atingiu vários públicos mostrando aquela foto daquela escova que ele fez. Então faça isso você também dentro da sua loja. Não perca tempo, não perca oportunidade. Porque às vezes as pessoas ficam lá, atendem o cliente, ficam tempos com o cliente. O cliente experimentou mil peças, ficou lindo e tal, e não fez nenhuma foto. E depois fala assim pra mim, ai, mas eu não tenho tanta foto assim pra postar todos os dias e tal, não sei o que. Tem. Ai, mas eu não tenho tantos produtos. Tem tantos produtos, não. Mas tem uma peça que tem uma quantidade maior. Todas as vezes que o cliente for, vários clientes diferentes, você faz foto e mostra diversas maneiras de usar aquela mesma foto. Ai você tem também fotos pra expor a semana toda. Ah, mas é o mesmo produto, não tem problema. Um tá com cinta, um tá sem cinta, um tá de calça, um tá com sal, um tá com short. São looks diferentes. Você tá mostrando pro seu cliente diversas maneiras de usar aquela mesma peça. O cliente vai falar assim, ai, eu vou comprar essa blusinha. Olha quantos looks que dá pra montar com ela. Dá pra usar ela várias vezes, fazer diversos looks com a mesma peça. Olha o tanto que eu vou aproveitar essa blusinha. Olha, olha esse vestido, eu jogo com cinto, jogo com isso, jogo com aquilo, jogo soltinho. Mas e você não vai estar falando, gente. Uma coisa é você falar, as vezes a pessoa tá na correria do dia a dia, ela não consegue imaginar. Porque as vezes você atende um cliente e fala assim, nossa, tá vendo esse vestido? Dá pra você usar assim, com tênis, com salto, com short, com isso, com blazerzinho, dá pra colocar um cinto. O cliente as vezes tá com a cabeça cheia, gente, na correria do dia a dia, vem do trabalho. Ou até mesmo as pessoas estão no horário de almoço, é tudo muito rápido. A pessoa não consegue parar e imaginar aquele look. Então o que você tem que fazer? Mostrar já as fotos. Olha esse shortinho, olha que essa cliente jogou com isso, com isso, com isso, com isso. O cliente vai falar, opa, você já vai lá na imaginação daquele cliente. O cliente vai comprar com o desejo. Você vai despertar algo de mais importante nas pessoas, que é o desejo de ter aquela peça. Ela já vai se ver ali dentro daquele look. Quando a gente vê uma imagem, é igual as vezes, quem não conhece de engenharia e de arquitetura, as vezes a pessoa fala assim, aqui vai ficar assim, assim, assado e tal. A pessoa nunca consegue imaginar. A pessoa não consegue. Isso já aconteceu muitas vezes. Agora a pessoa que já tem uma noção de engenharia e de arquitetura, já consegue imaginar. Então provavelmente, as vezes você está atendendo um cliente que ele não tem essa noção e não consegue imaginar. E você tem que fazer a vez dele. Você como bem-vendedor, como empreendedor, como lojista, você tem que mostrar para ele que dá para usar diversas formas aquela peça. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas essa blusinha é tão basiquinha, você usa com tudo. Você monta vários looks com ela. Aí a pessoa pensa assim, ai, será? E as vezes a pessoa está desanimada, está cansada, ela fala assim, ai, será? Ai, será que eu vou usar? Ai, será que ela fica boa com short? Ai, será que ela fica boa com saia? Será que ela fica boa com calça? Então, para você só não falar e a pessoa ficar no, será? Será que dá? Será que vai? Será que usa? Será que fica bom com tênis? Será que fica bom com salto? Você vai mostrar para ela. Como? Mostrando lá nos seus stores. Você pode colocar, olha essa blusinha, gente, como tem várias maneiras de usar essa blusinha. E você, pá, 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 manda as fotos. Monta aqueles com quatro fotos, com três fotos. Mostra. Fala, mas mostra. Você precisa falar e provar. Isso para o cliente que não está dentro da sua loja. Meninos, olha esse vestidinho e tal, como dá para você montar vários looks com ele. Aí você mostra a foto de uma cliente com salto, de uma cliente com tênis, de uma cliente com rasteirinha, com cinto, sem cinto, com um blazerzinho. Você falou e mostrou. Agora, se o cliente já estiver dentro da sua loja, melhor ainda. Você vai pegar o seu celular, a galeria de foto, olha esse vestidinho. Dá para você compor, fazer, montar vários looks. Dá para você usar em várias ocasiões. Você coloca um salto, você usa à noite, ou com tênis, ou com uma jaquetinha amarrada e tal. Só que você não está só falando. Mais do que falando, você vai estar despertando no cliente o desejo de estar dentro daquele vestido, porque ele está vendo o look em outra pessoa. Ele está vendo como que fica bonito, como que veste bem. Então, é uma forma de você conseguir vender muito mais, aproveitando o que você tem. Porque não adianta, gente, não adianta usar, desculpa, mas eu não tenho muitas peças, eu tenho só essas peças. Pega essas peças que você tem e monta diversos looks com ela. Ah, eu não tenho foto, não sei o que. Pega os clientes que estão experimentando, pede eles para fazer fotinho no espelho, ou você faz fotinhos e você tem fotos para mostrar para os seus outros clientes. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero poder ter ajudado vocês. Pega essas dicas, aplica na sua loja, você vai ter muita, muita foto para expor. Vai mostrar para os seus clientes que aquela peça dá para usar em vários corpos. Não é só para magrinho ou só para fortinha. Tá bom? Se você gostou desse vídeo de hoje, deixa um comentário aqui, falando o que você achou, qual tipo de vídeo que você quer que eu venha fazer aqui para vocês. Se você conhece alguém que vende roupa, que trabalha vendendo roupa, marque aqui também para a pessoa aproveitar essas dicas de hoje. Tá bom? Então, se você gostou, dá um like e até o próximo vídeo.